E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eleições 2014 ampliam bancada de apoio do governador Geraldo Alckmin em São Paulo, mas reduzem a bancada dos partidos de oposição na Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado é o deputado estadual João Paulo Rilo, líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, reeleito com 72.879 votos. Parabéns, deputado, pela reeleição, sinal que o senhor cumpriu com o seu dever de parlamentar, o eleitor reconheceu. Parabéns. Eu quero começar exatamente com isso que eu destaquei na abertura da nossa entrevista, que é a redução da densidade dos votos no PT, principalmente, e também de outros partidos que compõem as bancadas de oposição. O que é que aconteceu? Existe, em relação ao PT, uma onda antipetista que se avoluma? Sim. É bom até para fazer justiça, Maria Lídia, os partidos de oposição não perderam o voto. O PSOL, por exemplo, ele dobrou a bancada. O Genasi saiu de 100 mil para 160 mil votos, elegeu o Raul Marcelo, que é muito importante, o PCdoB mantém dois deputados, o PT mesmo, que perdeu o voto, perdeu o base de apoio. Quer dizer, isso que traz a redução na bancada. Na bancada de oposição, é a redução do Partido dos Trabalhadores. Tem, sim, uma onda, uma onda que se agigantou ainda na reta final, na retinha final de campanha, uma coisa que nenhuma pesquisa identificou, é muito estranho, é ser estudado, é ser muito refletido. Na minha opinião, tem um acúmulo de desgaste do PT grande que se revelou agora na reta final. Isso seria porque 12 anos de poder seria um efeito dessas denúncias que acabam envolvendo lideranças? Um acúmulo de coisas, um acúmulo de coisas. Você tem os 12 anos de poder, eu não acho que é, porque são 12 anos de um serviço muito bem prestado ao país, de um projeto de nação que deu certo, que colocou o Brasil no outro patamar, que resgatou dignidade das pessoas, que gerou emprego, que fomentou a economia, que aumentou o número de estudantes universitários, enfim, não é isso. O PT foi vítima também de um sistema que ele não ajudou a combater no governo, que é o sistema eleitoral brasileiro, é corroído, é anacrônico, ele afasta pessoas, movimentos da institucionalidade política e isso é muito ruim. Quer dizer, o medo de promover reforma política, a fatura pode estar chegando agora? Talvez o governo, o Lula teve momentos esplêndidos de popularidade, de apoio, e preferiu fazer reformas importantes, avançar em programas importantes. E considerou essa discussão talvez que não tinha espaço, não tinha prioridade para isso. E agora ela se revela, é um sistema que revela contra o PT. E o PT sempre combateu, mas quando chegou ao governo, enfim, não sei se é acomodação, não tratou como prioridade uma questão que para nós é muito cara, é a democracia brasileira, ela não pode, ela tem que avançar junto com os programas do governo, junto com a sociedade. A sociedade avançou culturalmente, economicamente, socialmente e a política retrocedeu. Agora, trazendo aqui para São Paulo, essa questão ainda da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, se houve um crescimento da bancada que apoia o governador Geraldo Alckmin e essa redução na bancada de oposição, como é que vai ser essa relação na Assembleia com o Executivo? Vai ser jogo jogado? Alckmin vai nadar de braçada? Olha, que avaliação que eu faço? Eu tive a oportunidade de vencer o mandato passado, a legislatura passada. Nós não tínhamos número para aprovar CPI, protocolamos muito pouco as CPIs, que precisamos de 32 assinaturas, nós éramos em 28 na oposição, agora somos em 18 na oposição. A situação numericamente é praticamente a mesma. Eu acho que nós temos condição de melhorar a qualidade da oposição agora. Pode parecer uma coisa estranha, uma contradição, mas a bancada diminuiu. Mas acho que ela aprendeu. Só protocolar CPI, só denunciar no Ministério Público, fazer representação, enfim, só fazer a luta, a oposição institucional não resolve. Nós precisamos aproximar do povo e trazer os movimentos para a Assembleia novamente, como já foi um dia. Os movimentos precisam ocupar a Assembleia, o Poder Legislativo, precisam intervir, precisam obstruir junto com a oposição. Eu acho que nós vamos ter uma qualidade muito maior na oposição. Para compensar a questão da redução da quantidade, vocês vão investir na qualidade, é isso? Sim, sim, na qualidade da oposição. Uma experiência vivida também, né? Exatamente, é necessário aproximar o povo do Poder Legislativo, da política, porque um Estado que falta água, um Estado que tem um sistema de segurança falido, que tem uma educação falida, a unidade escolar está quase que obsoleta na formação do cidadão. Não é muito forte a expressão falido, porque o eleitor certamente não detectou isso, se elegeu o Alckmin no primeiro turno, naquele patamar que ele foi eleito. Pois é, pois é. Quer dizer, nós não podemos dizer que o povo não sabe votar, né? Não, de jeito nenhum. Mas o que existe é uma dificuldade de identificação do eleitor, do que é papel do Estado, do que é papel do Prefeito, do que é papel do Presidente. O papel do Presidente e do Prefeito, o cidadão identifica muito facilmente. O papel do Governador, não. E tem uma blindagem em São Paulo, que é inegável. Aí não vou, não estou lamentando aqui. Eu acho que tem uma eficiência muito grande do PSDB em preservar a imagem do Alckmin, porque não é a imagem do governo preservada, é a imagem do governador preservado. E uma ineficiência da oposição em não transpor essa barreira. Mas não tem aprovação do governo dele? Tem aprovação, mas... As pesquisas mostram, né? Mas tem uma contradição. Aí se você perguntar sobre segurança pública, o que eles acham, aí vai lá para baixo. Educação vai lá para baixo. Desenvolvimento vai lá para baixo. E o governo é aprovado. É uma contradição. É interessante. Outros estados têm uma aproximação. O cidadão, ele vivencia, ele identifica o Estado, o governo do Estado. Em São Paulo, não. A identificação, tem uma identificação ideológica, comportamental com o governador. Ele tem a imagem preservada, a imagem difícil de ser riscada. Bom, agora a questão do segundo turno, que antes de começar já está fervendo. Os primeiros apoios já estão sendo anunciados. Dilma já reuniu os governadores eleitos, os parlamentares, os apoiadores principais. A eleição do dia 26, no seu entender, ela vai ser uma eleição, primeiro uma campanha em que o eleitor vai decidir se aprova as propostas de Dilma ou propostas de Aécio. Ou, como disse o Hélio Gaspari no artigo hoje, na Folha, muito interessante, vai ser um plebiscito em que o eleitor vai dizer, eu quero mais PT ou eu chega de PT. Quer dizer, uma coisa polarizada PT, PSDB, mas em foco. Mais PT ou chega de PT? O que o senhor acha? Eu acho que as duas coisas, não só mais PT, mas mais programa social, mais desenvolvimento, mais emprego. Não teve espaço, Maria Lidia, no primeiro turno da discussão política. Não é possível falar que não teve espaço. Da discussão política de conteúdo. Como anuncia-se que o Brasil está quebrado, como tentam fazer todos os dias, que tem descontrole absoluto econômico da inflação? Se o país vive pleno emprego, na Europa tem uma taxa de desemprego gigante. 70% dos jovens da Espanha estão desempregados. Não acontece isso no Brasil. O Brasil está em busca agora do melhor emprego, da qualificação profissional. Por isso que foram construídas 440 escolas técnicas no governo Dilma. Só que isso não está na pauta. Os beneficiados pelo programa, ele está no armário. Quando não, ele está votando no Aécio. Ele não tem uma identidade. O desafio é, nós vamos em 20 dias criar essa identidade. Conseguir tocar o coração e a consciência desse cidadão que pode perceber facilmente que existia um Brasil e existe um outro Brasil hoje. O senhor falando isso, está me passando a impressão que o senhor está oferecendo subsídios para João Santana dar uma revisão no modelo da campanha. Porque se a campanha não passou tudo isso, foi porque a estratégia eleitoral traçada não priorizou esses aspectos que o senhor falou aqui tão importantes. Eu acho que não tocamos. Eu agradeço muito a sua entrevista. Uma boa noite. Obrigada. E mais uma vez, parabéns pela reeleição. Obrigado. Estela. Estela.